E um compressor explodiu no Hospital Universitário na manhã dessa segunda-feira. Um compressor, segundo informações, atenção pelas imagens, o SAMU foi acionado e enviou duas motolâncias para atender dois funcionários que estariam manuseando esse aparelho, esse compressor. Ainda de acordo com informações, o equipamento explodiu em que momento? Exatamente quando eles faziam um procedimento de interligação da Rede de Gás. Veja você, o estrago, coisa muito séria, meu Deus do céu, precisa tomar atenção, tomar cuidado com isso. O corpo de bombeiros não chegou a ser acionado. O nosso portal A8SE está permanentemente ligado na informação. Entrou em contato com a assessoria de comunicação da empresa brasileira de serviços hospitalares que administra o HU e aguarda mais detalhes na ocorrência. Mas imagina você, que coisa de doido, hein, gente? Não pode acontecer um negócio desse, tem que haver maior prevenção, tem que ter esse cuidado permanente.